TIGRE! TIGRE! TIGRE DOBC TV em parceria com a FPF TV é show de bola na Copa Paulista. São Bernardo Futebol Clube 3, Clube Atlético Juventus 0, aqui o zagueiro Nicolas do São Bernardo Futebol Clube falando da boa vitória necessária sobre o Juventus por 3 a 0. É, hoje era um jogo muito importante pra nós, sabíamos que que era uma final e jogamos como tal, precisamos do resultado e e graças a Deus conseguimos sair um resultado bom dentro de casa. É, sabemos que não acabou, ainda tem muito pra acontecer, tem mais dois jogos aí importantíssimos que a gente não pode empolgar, mas sim, ficamos muito felizes com a vitória de hoje. Agora, zagueiro Nicolas, qual a expectativa pro jogo de quarta-feira diante do Olímpia? É mais um jogo muito importante, como eu falei, é, sabemos que dependemos do resultado e jogamos em de casa, vamos pra cima com força total e trabalhar bem forte pra sair com o resultado vitorioso igual hoje. Qual a autoavaliação aí nessas partidas, Nicolas? Ah, eu procuro sempre fazer um ótimo trabalho, sempre que o professor Wilson pede a ajudar meus companheiros e correr até até o final do jogo. Sabemos que ali atrás acabamos tomando muito gol aqui na segunda fase, mas estamos trabalhando pra melhorar isso hoje, graças a Deus não tomamos nenhum e vamos continuar isso. Faço um convite ao torcedor do Tigre pra que compareça na quarta-feira diante do Olímpia. É muito importante quando a força vem da arquibancada, né? Então convido todos pra tá participando do jogo quarta-feira contra a Olímpia, que pra nós é muito importante e e vamos pra cima junto com a gente. Valeu, obrigado. Obrigadão. Ouvimos, ouvimos o zagueiro Nicolas do São Bernardo Futebol Clube falando após a vitória sobre o Clube Atlético Juventus por 3 a 0 Copa Paulista. Esse é o meu jogo Tigre da ABC TV em parceria com a FPF TV. E aí E aí E aí